Ó Gal, Gal voando aí, voando aí Gal, atira meu irmão, pô, olha pro alto Aonde, p***a? Olha pra cima ali, meu irmão Quer outra? Pô, mamareco, lógico, p***a Good, vai, quero teu pardal aí, p***a P***a, p***a P***a, bicho, foi uma só, cara Pessoal, hoje vocês vão aprender de maneira muito fácil Como você descobrir qual é o porcentagem de fake de uma faca Ou qualquer outro item que é fade, AWP, Glock, entre outros Você vai pegar o pattern, por exemplo, essa faca minha aqui Essa talon degradê, ela tem o pattern 158 Você vai entrar nesse site aqui, broskins.com Vai clicar em fade checker Vai achar talon e vai colocar o pattern E descobrimos que essa faca tem 89% de fade Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook Valeu, um abraço do bruxo Daqui a pouco eu acho que o pessoal vai no show do Jorge Matheus também Devo dar um pulo lá, que é aqui na frente da casa, ali quase E daqui a pouco estamos aí novamente, beleza? Tamo junto e aproveitem aí as férias, né? Fui! Tá funcionando E aí? É, ASMR? ASMR Lanzo a orelha Que absurdo Você e a minha pauta eu não consigo Essa tentativa é de assassinar, tchau Toma, Liminha Toma, Liminha Virou fanfarra, Liminha Passando raiva Perdendo forçado Atrás dos caras E viaja Aí arrasta Aí não, Liminha Aí, Liminha Eu vou te taxar, Liminha Você para com isso aí, que aí arrasta E corrigi através de vídeo, recebi os vídeos No celular, ficava analisando o vídeo Vendo reprise de jogo, porque assim Treino não tem como, porque você tem que descansar Senão você não rende Lesiona também Opa Você se falou, você se falou Era nosso, velho Olha aí, ó Lindinho, fala da briga lá Que a gente teve por causa da Ana Eu não li Sabe a Ana? Não, que Ana? A Anaconda Eu tô cheio de dor aqui, cara Legal, jogão Jogaço Parabéns aí Vocês são uma máquina aí de trabalhar Alguns ajustes do domínio meio E eu quero passar de começo aqui, Pitty Vocês tão treinando, cara? Que isso? Vazou Vazou? Caralho Estamos preparando pra farofa do Fallen à noite, Gal Porra, cara Que comprometimento, hein, velho I'm sorry, I'm sorry, bro No problem No problem No problem Porra, eu achei que era 5 bot com o nome de vocês, cara É isso, é isso Tudo bom Perdão, viu, rapaziada Sem treino, sem medo Bom treino aí, viu Porra Porra, cara Que situação, hein, cara Olha aí, ao vivo, bicho Ao vivo, bicho Olha aí, ó Ao vivo, hein Tá vendo? Pô, passou Foi tudo, velho Piguei, piguei Tá rastreando aí, ó No meu 2 No meu 2 Eu sou rastreado Tá aí, ó Ah, marreco 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 Tá matando o cara aqui, ó Não toma, marreco Na cidade Não toma, marreco First blood Obrigado Obrigado Eu ia tentar aproximar, hein Obrigado, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Exato A chuva, cara Acabou do sol, acabou de acabar É, senhores, mais um ambiente da casa aí, entregue Eu preciso ir no banheiro Pois O cantinho aqui, era um dos melhores Jogado tudo no corpo Cara, ele tem um banheiro Beleza Deixa o meu vivo aqui Deixa eu acompanhar A chupou, amor A chupou, amor Olha aqui, ó Olha lá Vem dentro do Caí, amor Olha lá Um dos homens mais bonitos aí da Twitch Que sa do Brasil, por favor, né Pra fechar aí Eu de novo? Ah Não, não Não, ué Acho que agora é eu, Lindinho Acho que agora é eu Oi, Lindinho Espera aí que eu vou pegar a água Coisa boa, velho Tomara que ache jogo Que o Gal não possa pegar essa Raze Cansada de novo Doidinho pra ver o Gal com mais smoke Bem tranquilinho Vai lá pegar a água, vai Vai lá pegar a água Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você Seu emocional estava abalado Ou você poderia ter feito mais pelo seu time É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional em-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acesse já o link da descrição. Ganca do Frost? Ganca do Frost? Frost, Zor? Mr. Frost? Alguém pode me falar com toda humildade do mundo? Quem é o Frost? Ele é jogador de CS? Ele streama o quê? Eu não lembro, se eu conheço ele, me perdoa, Frost Cadê o Frost, Zor? Ganca do... Ganca do Alce Frost Porra, eu quero conhecer o Frost, Zor? Cadê? É o Frost, Zor? Ganca do Frost? O Mr. Frost? Toda humildade do mundo Quem é o Frost? É o Lance? Ele joga CS, ele streama o quê? Porra, eu quero conhecer o Frost Vem comigo, vem comigo É, e não volta, volta o meu corpo Mais pra trás Mais pra trás Direita, direita aí Aí, direita aí, olha eu Olha o morto Vai, mano, dá cover Você ficou olhando o cara levantar Ah, quem é esse animal aqui? É o Liminha É o Liminha Tu ficou olhando o cara levantar, Liminha Sem fazer nada É o Lindinho O Lindinho tá metendo O Lindinho tá botando gasolina no carro Tá trolando, velho Vem cá, Liminha O Lindinho Calma, você é uma bagunça, calma O Lindinho, eu vou morrer, Lindinho Eu morri, morri Ele me pegou Ah, de MBP, velho Muito válido, muito pior, velho É, mano Você tá falando Eu não tô falando Galera, galera, deixa eu explicar Que nós tá rolando Tira uma foto minha, hein? Tira? Vamos tirar uma foto sua? Peraí, onde você quer? Aqui? Aí, ó Aí, aí como a mula vem Olha aí como a mula vem Humilde, né? Que beleza, velho Você quer tirar uma junto? Bora Bora? Eu só quero um lugar Onde eu posso ficar Sem me preocupar Pra me descansar Mas não sei se vai dar Eu não vou me deixar Já não quero voltar Pois é, quer Vem lá